Manos, na nossa aventura de hoje eu vou estar fazendo uma toragem muito topzera com a mana lobinha E rapaziada, eu confesso pra vocês que vai ser um pouco até meio polêmico Eu acho que vai dar muito ruim, a lobinha vai ficar muito pistola Foi ideia de um mano que comentou aí nos comentários E rapaziada, puxa a hashtag toragem para ter mais aventuras assim Comenta sua ideia aí embaixo, demorou? Ativa o sininho da família Wolf também para estar recebendo várias aventuras do canal Hello meus amantes, beleza? E hoje estamos aqui com mais um vídeo de maniqueiros com a minha arroba mana lobinha Fala aí pessoinha E aí manis e manis, é que quem está falando, a lobinha? E seguinte rapaziada, na nossa aventura de hoje, o que vai estar acontecendo pessoinha? Vamos jogar FF! Isso mesmo, é o que? Não, não é isso não sou, não é isso não Mas seguinte, chega aqui ó, chega aqui Eu fiquei sabendo que está chegando muito, muito perto o dia que a gente vai estar revelando esse local aqui Não corre não, desce aqui, olha, você está com medo? Você está com medo? Você ficava aqui embaixo de boenas, agora que você está ciente que ninguém sabe o que tem aqui atrás Você fica morrendo de medo, né? Você mais a mana virou Mas, olha só, para os manis e as manas descobrirem também o que tem aqui atrás dessa porta misteriosa O que eles tem que fazer pessoinha? Deixa muito like, se inscrever no canal e ativar o sininho É isso daí mesmo, bro Então, ó, futuramente a gente vai estar revelando isso daí Chega aí, lobinha Eu estou aí, não, estou aí Nós já anoiteceu, né? Deixa eu dar uma olhada aqui Nossa, o dia hoje passou voando, já está de noite Pois sim, hoje foi muito divertido A gente foi no parque de diversão, eu gostei muito É, tipo assim, eu não gostei muito não, porque você fez uma toragem comigo hoje de manhã cedo, né? Da saia lá Eu não gostei nada disso É, porque eu tinha que fazer, né? Porque você sabe que eu peguei nessa rolinha das trolades Tá, 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 ó Mano, se por acaso vocês aí, Zé, não assistiram essa aventura aí Dessa toragem que essa pessoinha fez comigo Acompanha aí, vocês vão dar muita risada Eu mesmo eu fiquei muito bolado, mas Beleza, olha só, vou dar uma olhada aqui no computador E daqui a pouco a gente assiste um filme na Netflix O que você acha da ideia? É, eu vou dormir É, mas já? Já, eu tô ficando com sono Ah, que que é isso? Você já tá com sono? Espera só um pouco aqui, ó Já vou terminar aqui e a gente assiste a série Ah, Rubinho, se a gente for assistir Eu vou acabar dormindo no meio da série até hoje Então, acho melhor não, eu vou pra tempo É, que isso, ela já foi Tá bom? Então tá Bons sonhos Obrigada Bons sonhos, até parece que ela vai ter sonhos Vai achando elas, é que eu vou deixar baixo Nossa Rapaziada, olha só, Zé Esse vídeo vai ser um pouco até meio polêmico Foi ideia até de humano E rapaziada, eu sei que vai dar muito ruim Porque essa musiquinha aqui é um pouco meio polêmica E eu vou estar guardando a minha rouba com essa música E velho, eu quero muito ver a reação dela Ela vai ficar muito pistola comigo Então se por acaso não tiver mais aventuras futuramente Vocês sabem o motivo Mas eu não vou deixar baixo, né? Porque ela fez uma toragem comigo hoje E eu fiquei muito, muito É, assustados Eu achei que ia dar merda na toragem Que ia dar bosta Mas de boenas, né? Acontece Ela ficou fazendo a soragem dela Eu fico fazendo as minhas E agora Ela vai pagar Pela mesma moeda, né? Pessoal, essa aqui é a minha É um pouco meio mais polêmica Então Se der ruim Eu tô até preocupado, mano Tipo, eu acho que eu nunca gravei um vídeo assim Que eu fiquei Preocupadão Porque Essa música é muito, muito polêmica Eu tava até pensando e pensando Se eu ia gravar ou não Mas vocês pediram, né? Então É isso daí, bro Bora que bora Vamos ver se ela já apagou ali na cama, né? Se já cochilou Espera Deixa eu agachar aqui Beleza Nossa Ela já tá dormindo? Que isso? Lobinha Fofinha Pessoinha Vida Nossa Rapaziada Ela apagou Que que é isso? Beleza, mano De boinas Vou tirar isso daqui E vou colocar A nossa famosa Caixa de som E ela apagou, mano Ela apagou, rapaziada Então tá Eu preciso achar um esconderijo melhor Que da última vez Esse esconderijo aqui Já tá meio fajuto Então já sei Eu vou esconder aqui Debaixo da mesa Então tá Conectar aqui via Bluetooth Agora é só ligar a caixa Deixa eu aumentar primeiro aqui o volume Beleza Então Vão ligar E bora ver a reação dela E Liguei É fuga Na dona de casa Vou atrás da pê Quero cachorrada Oi, gente É de balada Ô, meu, que é isso? Você me achou? Claro Não Eu voltei Viu o negocinho Que raroja Te raro Cadê? Já, já Desliguei Já desliguei Não, não, não Devolve, devolve, devolve Ô, meu, por que você colocou isso? Você sabe muito bem que eu não gosto dessas coisas Ah, então tá Vai, dorme Então vai, dorme aí, ô, dormirona Seguinte, manos Eu acho que ela não percebeu qual que é a música que tava tocando ali, bro Eu acho que agora aí, na segunda vez que eu vou estar colocando Ela vai perceber, né? Só que calma aí, manos Eu preciso de uma estratégia de eu escapar Porque Certeza que ela vai Ela vai ficar muito pistola comigo, manos Então eu preciso arrumar um jeito De eu sair correndo De eu meter o pé, rapaziada Calma aí Será que ela já Já apagou? Já sei, já sei, já sei Eu vou entrar aqui agora pela sacada, manos Aí eu vou ter uma noção de ideia Se ela já tá Dormindo Ou não Mas se eu não estiver enganado A lobinha sempre teve o sono muito pesado Tipo assim Ela deita na cama e já apaga É Ó lá Ela já apagou Que que é isso? Lobinha Lobinha Nossa Zé Ela já apagou Beleza, beleza Seguinte Eu vou colocar agora Seguinte, rapaziada Eu vou colocar agora a caixa de som aqui Beleza Boa Agora sim, manos Agora sim Eu vou ficar aqui na sacada Tá conectado via Bluetooth E eu vou ligar Assim que eu ligar Eu vou começar a cantar isso daí Pra eu perceber a música E quando ela vir pra cima Eu vou fechar isso daqui Ela vai ser gabi E eu vou sair correndo Se ela Se ela subir ali Pela sacada do Jack, né? Então calma aí Bora que bora Se for acaso vocês não deixaram o likezão Deixa o like Compartilha pra mais um amigo Que certeza que vocês vão gostar aí, rapaziada Olha só o que que eu tô fazendo por vocês, Zé Então tá É um, dois, três e... Pê! É fuga na dona de casa Vou atrás das pê Quero cachorrada E hoje é dia de balada Como é que é? Eu quero fazer escutagem O que que é pê? Abre sua porta e a porta O que que é pê? O que que é pê? É fuga É isso mesmo É fuga na dona de casa Vou atrás das pê Vai atrás das pê Me fala que tem pé agora, meu amigo Corteza o pé Eu quero cachorrada Você quer cachorrada? Pera aí, meu amigo Momento O meu amigo Que cachorro Não, mas não é cachorro não É as novinhas As novinhas, entendeu? Novinha? Novinha? Que que é isso? É a viu? Corre, Geldi Como é que ela fez? Que bom negócio ali Tá, mano Tô zoando Tô zoando Tô zoando Pai, para, para Tô zoando Tô zoando Falou e fui Tchau, tchau Calma aí, calma aí Eu vou atrás da minha ex Aqui, ó Vou Aninha, me salva Boa, fechei Vem, ó Vem, ó, vem Volta Tô na casa da Aninha Vou abrir coisa nenhuma É fuga na dona de casa Fechei Eu dei fuga, eu não sei Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Amém.